De volta com a segunda parte, Plantão 47 Especial, hoje aqui falando com uma integrante da Polícia Militária, Tenente Talita, também o Inspetor Bastos, com a Guarda Municipal, falando das ações que estão acontecendo nesse período carnavalisco aqui em Poços de Caldas. Bom, para encerrar o primeiro bloco, eu dei uma deixa aqui, falei da segurança da residência. Muita gente acaba ou indo viajar, ou indo acompanhar a folia no próprio município, e às vezes acaba deixando alguma coisa ali, dando sopa. E a gente sabe que uma hora isso pode dar errado. Quais são as dicas, Tenente, para essas pessoas que vão sair de casa, vão voltar mais tarde, como que elas devem se proceder para proteger um pouco a residência? Então, isso é importante falar mesmo, porque é uma preocupação da Polícia Militar, a questão de furtos à residência. A gente tem notado um leve aumento em relação ao ano passado. E passar essas dicas que servem não somente para o período de carnaval, mas também para demais feriados prolongados, ou viagens, férias das famílias. Então, assim, o cuidado com a casa. Verificar é o básico ali, verificar se todas as portas estão trancadas, janelas fechadas, essa questão de deixar a luz acesa, já se tornou batido, todo mundo já pegou isso aí. Então, não é mais algo que faz a diferença. Não é ecologicamente correto também. Pelo contrário, porque assim, quem vai entrar numa residência, geralmente monitora essa residência, não é assim que vai entrando. Não vai na primeira vez ali. É, vai monitorando e tal. Então, a gente já sabe que não tem ninguém, vários dias sem movimento. Então, assim, a luz sempre ligada. Poxa, essas pessoas deixam a luz todos os dias? É, então, assim, é trancar bem a casa, né, ter a preocupação de ter alguns dispositivos de segurança, conforme a possibilidade daquela família. Solicitar que o vizinho ou parente vá de vez em quando na residência, né, recolha correspondências. É importante também ter um contato com os vizinhos, porque nem todos viajam, né, todo mundo que viaja, né. Então, assim, a gente estimula bastante a questão da rede de vizinhos protegidos, né. Então, assim, um vizinho olhar pelo outro e todos olharem por aquela rua ali. E isso colabora muito para a segurança. A rede de vizinhos protegidos é algo que funciona, né, e funciona muito bem aqui em Poços de Caldas, né, com as edições do Plantão 47, os bairros. Aliás, você que está acompanhando o Plantão agora, no final do mês agora, no final do mês de fevereiro, já teremos a primeira edição do Plantão 47 dos bairros. Estaremos na Zona Sul de Postos de Caldas, certamente com o representante da Polícia Militar, certamente com o representante da Guarda Municipal também, que nos acompanhou, né, em grande parte das edições do ano passado. E um dos principais focos do Plantão 47 dos bairros, um dos temas que nós mais abordamos, tanto em 2017 quanto em 2016, foi a rede de vizinhos protegidos, né, que começou aqui em Poços de Caldas, a Zona Sul da cidade, né, foi plantado lá e veio agora se alastrando aí para toda a região, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, né, área central também. E cresce a cada dia, isso é muito positivo. As reuniões vão acontecendo, né, a todo tempo, né? Existe aquela reunião com os moradores, tudo. Isso faz toda a diferença. E acaba ajudando muito nesse período também. Ajuda muito, ajuda muito. Mas outro aspecto também que é importante, tem casas que tem muro, portão com grade. Então facilita a visibilidade, né, para o interior ali da residência. Então é não deixar objetos, bicicleta, objetos, assim, ferramentas, coisas que possam chamar a atenção, né, de alguém que está procurando, né, então retirar todo o objeto que possa chamar a atenção da frente da residência. E veículo, se deixar um veículo na garagem e for viajar, deixar o veículo trancado, ter esses cuidados, assim, que são básicos, né, conferir tudo antes de viajar. As pessoas ainda pecam pelo excesso de confiança? Bastante. Muito ainda. Aqui em Poços, a gente percebe, eu percebo que é bastante. É muito comum. Acontece muito furto de veículo, inclusive, porque deixam a chave na ignição. E olha que eu já contei isso aqui um monte de vezes. Estaciona a motocicleta, por exemplo, deixar a chave lá, vai ali... Confia demais. No comércio, quando sai, a moto não está mais. Então, assim, é um descuido, uma coisa que poderia ser evitada, né? Não dá para confiar mais. É, veículo, deixar o vidro aberto, o meio aberto, ou só confiar na trava do alarme. Às vezes, a gente aciona, aconteceu comigo já, de acionar, você achou que está travado o carro, vai embora. E aí, quando você volta, coisas do interior do veículo já não estão mais lá, né, ou o próprio veículo. Então, trava, mas confira as portas, vê se realmente está trancado, e evita deixar coisas dentro do carro que alguém que está de fora veja e se interesse. Eu acho que essa fala da Tenente Talita é extremamente importante. Essa semana aconteceu isso comigo. Eu não sei se eu desconfigurei, eu não sabia disso, eu levei o carro até lá na concessionária para eles arrumarem para mim. Eu apertei o controle, a gente tem essa mania de apertar o controle, virar as costas, sai do carro, aperta o controle, acha que o vidro vai subir sozinho. E eu não percebi que estava desconfigurado. Aí eu vim, apresentei o plantão, deixei o carro no Jardim dos Estados, quando voltei, o vidro estava todo aberto. Para a minha sorte, não levaram nada do carro. Mas o carro ficou o tempo todo ali exposto pelo excesso de confiança. Por isso que eu perguntei, porque a gente peca demais pelo excesso de confiança. Então tem que olhar direitinho essas dicas importantes, não deixar brinquedo, a criançada adora deixar uma bola, nem uma bicicleta ali. Agora, tem uma questão da dica, porque teve uma época que o pessoal falava muito, se a sua casa é fechada de muro na frente, é mais seguro. Depois já começaram a falar que não tinha tanta segurança. Agora, a questão da grade, ela traz essa visibilidade, mas de certa forma também deixa as coisas expostas. É, tem prós e contras. Tem prós e contras. A casa ser toda fechada e tem grade. Tem prós e contras. O ideal, assim, tem mais prós na grade mesmo. É só você ter o cuidado de não deixar coisas expostas. A grade, ela facilita a visibilidade de quem está de fora, mas também quem está de dentro. Então você vê quem é que está lá fora. Quando é tudo fechado, assim, dificulta um pouco a sua visão também. Acaba dificultando. É, é um pouco complicado. Mas é preferível a grade, na minha opinião, mas ter o cuidado de não deixar objetos expostos. O pessoal do comércio tem que tomar um cuidado especial também nesse período? Principalmente com vitrines. Eu sei que nós vamos ter um grande efetivo nas ruas, mas existem dicas também para esse pessoal? É, o comércio são as dicas, né, de sempre. Não deixar o material exposto. Tem muita loja que deixa o produto para fora da loja, ali na calçada, né? Então, assim, facilita muito alguém já passar e levar alguma coisa. Câmeras e segurança facilitam muito. Nem todos têm possibilidade de colocar, né? Mas é algo que ajuda. Acompanhar os clientes dentro da loja, não deixar muito solto. Às vezes a pessoa entra só para olhar, né, mas você tem que estar de olho nela. Tem que estar de olho sempre. Tem que estar de olho sempre, né? E, assim, de preferência que as vitrines tenham, sejam totalmente fechadas, né? Algumas são abertas para o interior da loja. Então, facilita também. Às vezes, na entrada da loja já tem a vitrine e ela é aberta por dentro. Então, já, alguém já faz assim, já sai da loja. Rapidamente. Muito rapidamente, é. A gente imagina que não vai acontecer só no bode da bobeira, né? A gente tem que se colocar no lugar do bandido, imaginar o que facilita para ele, né? O que seria fácil se eu fosse o bandido e tomar as medidas de segurança. Isso é importantíssimo. Olha, eu quero falar para você da Artipel. Você que está me assistindo agora, aqui no Plantão 47, está rolando o Liquida Mochilas na Artipel. O Artipel está liquidando o estoque de mochilas, lancheiras e estojos, tudo com 20% de desconto no pagamento à vista, tá? Pode pagar lá no cartão também, tem essa possibilidade. É só passar em uma das lojas aqui, em Poços de Caldas, na Assis 674 e 1058. Lembrando que a Artipel está aberta até às 7 horas da noite. A Artipel, grande parceira aqui do Plantão 47. Petro Bastos, trânsito no Carnaval também costuma complicar um pouquinho nesse período. Uma das atribuições que temos hoje os agentes de trânsito, mas a Guarda Municipal, de certa forma, também acaba auxiliando no trânsito. Sim, nós temos um grupamento de trânsito, a Guarda Municipal hoje é credenciada, faz inclusive as autuações, a fiscalização e as autuações. Nós teremos aí algumas vias que estarão interditadas. A própria Praça Pedro Sanches, que este ano será uma novidade, a Praça Pedro Sanches interditada, a Rua São Paulo, que estará também interditada. A Rua São Paulo é no trecho... No trecho ali da Rua Assis até a Praça Pedro Sanches. Ok. E nós teremos também aquele entorno ali do Parque José Afonso. Então... Na Cascatinha. Na Cascatinha também nós teremos. Cascatinha também, né? Isso. E também ali na Praça Dom Pedro II, ali na Barros Cobra, entre a Rio Grande do Sul e a Santa Catarina. Então, é bom que os motoristas fiquem atentos, procurem rotas alternativas, né? Porque, provavelmente, nós tenhamos aí um fluxo maior de veículos, com os turistas, com as pessoas aqui da região que vêm aqui pra Posta de Caldas pra ficar aqui no Carnaval e aliado também com os nossos moradores aqui. Então, a gente pede aí que os motoristas tenham toda a calma, toda a paciência, porque os agentes estarão atuando, né? Se necessitar do apoio da Guarda Municipal, nós estaremos também prestando o auxílio necessário, mas essas vias estarão aí, então, fechadas ao tráfego em virtude aí dos festejos do Carnaval. Muito bem. É importante prestar atenção nessas dicas, porque tem muita gente que é bom deixar o carro em casa também, né? Vai sempre pra folia, né? Fica aquela dica, né? Agora, com a lei seca, né, Tenente? É, com certeza. A lei veio muito mais rigorosa agora, então, é preferível você deixar o carro em casa, chama aí um táxi, né? Ou até mesmo um companheiro que não vai fazer uso de bebida alcoólica e peça pra ele te acompanhar, né, no caso, pra que evite os dessabores aí de ser apanhado numa blitz da lei seca ou venha se envolver em algum acidente, né? Então, tudo isso faz parte aí dos festejos do Carnaval, mas nós queremos, sim, alegria, né, a brincadeira, mas com responsabilidade. Todos nós temos que ter a nossa responsabilidade não entregar o volante do veículo à pessoa inabilitada, né? Não deixar que a pessoa que fez uso da bebida alcoólica saia com o veículo, então, tudo isso aí são ações que podem vir, que podem vir a causar acidentes graves, né, lesões corporais, danos materiais, então, tudo isso envolve os festejos de Carnaval, mas nós não queremos que isso aconteça, nós temos que ter, sim, brincar, como eu frisei, brincar o Carnaval, mas de maneira sadia e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Muito bem. A Polícia Militar também vai atuar no trânsito aqui em Poços de Caldas? Vai, vai sim. Como ele falou, a gente vai fazer a Operação Lei Seca todos os dias, né, e... nosso objetivo é evitar, né, acidentes, evitar... de sabores, né, nesse Carnaval. A gente quer que o pessoal se divirta, mas com responsabilidade, como ele disse. Isso é o mais importante, né? Com certeza. Olha só, a Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito, aqui em Poços de Caldas, em três endereços, na Francisco Salles, na Remígio Présia e também na Assis Figueiredo. E, ó, vem aí a segunda loja da Drogaria... a quarta loja, aliás, me desculpem, da Drogaria Americana, na zona oeste da cidade, ali na Avenida João Pinheiro. Está quase tudo pronto por lá. Em breve, vamos mostrar aqui para vocês no Plantão 47. Continua a segunda-feira do aposentado, dia da fralda também, com muitos descontos. vai lá e fecha o negócio. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Intervalo chegando, daqui a pouco a gente volta. Até já!